Pessoal, vocês tem problema com a internet na casa de vocês? Por acaso vocês tem algum ponto, algum ponto cego na casa que a internet não chega? Ou chega fraca demais o seu wi-fi? Pois é, fica comigo nesse vídeo que eu tenho algumas dicas que eu posso dar pra vocês, que eu vou dar pra vocês, pra resolver esse problema definitivamente, entendeu? Você vai ter o local que chega a internet, que é onde fica o molde de internet instalado pela operadora e vai ter em todos os cantos da sua casa, internet chegando perfeitamente. Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo e compartilhar se vocês puderem ajudar a gente a crescer com o canal. É isso aí galera, muita gente reclama de internet que tem lugares na casa que não funcionam, beleza? A internet chega forte no local que está instalado o molde de internet, mas num quarto de dentro, ou num recorredor, ou na cozinha, ou lá no banheiro, a internet já não chega mais, o wi-fi já chega fraco. Isso é normal, tá? Isso é normal porque o molde de internet, por mais forte que ele seja, ele não tem capacidade de jogar a internet nos quatro cantos da casa. Mas aonde ele está instalado vai funcionar tudo perfeitamente no wi-fi, tanto no cabo de rede como no wi-fi vai funcionar perfeitamente. Por quê? Porque naquele quadrado ali não tem barreiras que impeçam da sua internet funcionar, do seu dispositivo dar algum problema, beleza? Então eu tenho uma dica importante. Essa aí é a dica que todo mundo sabe, é o que todo mundo mais faz, mas ainda tem muita gente que não sabe disso. Por incrível que pareça, tem pessoas que chegam aqui na loja perguntando o que fazer para resolver. Às vezes liga para a operadora, fala que a internet está fraca demais, mas mesmo assim ela testa a internet, está chegando direitinho, certinho, mas ela quer que a internet chegue lá do outro lado da casa sem ela fazer nada. Então isso não tem jeito, é impossível. A primeira dica, e é mais comum que todo mundo faz, é o seguinte, existe hoje profissionais que passam o cabo de rede. Cabo de rede, vou até pegar um aqui, não estava nem no script. Cabo de rede é um cabinho de rede, assim, pode ser azul, pode ser branco, pode ser preto. Passa no cantinho da parede, direitinho, fazendo as voltas. Se tiver que passar de uma parede para outra, o instalador vai fazer um buraco com a furadeira, vai botar um acabamentozinho e vai puxar do molde de internet, vai conectar esse RJ45 no molde de internet e vai levar lá no outro quarto e vai ligar no outro quarto um roteador, que é essa peça aqui. Esse roteador, ele vai entrar com a internet aqui, esse roteador também vai liberar o Wi-Fi. Então você vai ter mais duas saídas aqui atrás, nesse modelo de roteador, tem roteador que tem mais saídas aqui atrás. Esse tem três, que é uma entrada onde vai entrar a internet e ele vai liberar para você duas saídas, que você pode ligar um computador, uma televisão. E ele também vai liberar um Wi-Fi particular. Além do Wi-Fi que está chegando no molde de internet lá na sala, ele também tem um Wi-Fi particular daquele quarto ali, que ele está sendo instalado. Então a primeira dica é essa, você puxar um cabo de rede pelo cantinho, com acabamento direitinho. Existem profissionais que fazem isso. Na loja, por exemplo, a gente indica vários profissionais que vai até a casa da pessoa, pessoas de confiança da loja, e faz esse trabalho. Esse trabalho gira em torno hoje de 50, 100, dependendo do local, até 150, 200 reais. Mas não fica rastro, não fica nada pendurado, feito de qualquer jeito. Beleza? São profissionais que vivem disso. Então, a primeira dica é você botar um roteador cabeado, com cabo de rede. Beleza? Aí você resolveu o problema de um quarto, por exemplo. A sala está legal, porque tem Wi-Fi, o molde está ligado ali, então ali está tudo funcionando legal. Você puxou um fio, ligou lá no outro quarto, e está chegando lá com o roteador. Você tem Wi-Fi particular no seu quarto, para um celular, para um dispositivo sem cabo, e pode ligar um computador, ou um TV Box, aqui, ou uma Smart TV. Legal, perfeitamente. Show! Mas a sua casa é grande. Sua casa é grande. Então, além desse quarto, você tem uma cozinha, por exemplo, que fica lá no final do outro lado da casa, e um corredor para chegar nessa cozinha. No corredor, ainda chega Wi-Fi. Chega, talvez, o Wi-Fi desse roteador, ou o Wi-Fi lá do molde, que está na sala. Chega ali no corredor fraco, esse Wi-Fi. Mas lá na cozinha, o Wi-Fi já não pega direito. Às vezes pega, às vezes não pega, por causa da oscilação da internet. Então, o que você tem que fazer? Então, existe um aparelho hoje, chamado repetidor de sinal. Isso aí é uma coisa que menos pessoas sabem que existe, mas já existe há bastante tempo. Beleza? E esse repetidor de sinal, você tem que botar ele onde a internet ainda está chegando. Você não pode botar, por exemplo, lá na cozinha, que não está chegando a internet, você não pode botar ele lá, porque lá ele não vai captar o Wi-Fi. Esse aqui é um repetidor de sinal. Beleza? Vou mostrar muito a marca, porque eu não quero fazer propaganda de ninguém aqui, não é meu intuito esse. Beleza? Aqui é um repetidor de sinal. Você vai ligar ele na tomada, na energia, na parede, naturalmente. Conectou ele na energia. Ele vai buscar o Wi-Fi no local que ainda está chegando. Por exemplo, você quer na cozinha, no corredor ainda está chegando, você vai ligar ele no corredor. Ali no corredor, ele vai achar o Wi-Fi, tanto do roteador, ou do moldem lá da sala. Ele vai turbinar esse Wi-Fi aqui no corredor. E na cozinha, do outro lado da casa, perto já do caminho que está ligado o repetidor, vai chegar o Wi-Fi. Então essa é a grande dica desse vídeo. Um repetidor de sinal de Wi-Fi. Por incrível que pareça, tem gente que ainda não sabe que existe isso aqui. Isso aqui já existe há bastante tempo. Isso aqui é um repetidor de sinal. E tem gente que ainda não sabia que existia. Entendeu? Então só recapitulando para você. Onde está o moldem, tem internet normal, não vai ter problema nenhum. Aí você leva para o quarto de dentro, já cabeado, para ligar o roteador no quarto de dentro. Só que você quer a internet do outro lado da casa. Aí já o roteador também não aguenta levar lá. Por quê? Porque está longe do moldem. Aí você chega no corredor, antes de você chegar na cozinha, bota um repetidor de sinal, que ele turbina o sinal que vai chegar, que está vindo ainda, fraco, mas está vindo lá do molde, ele turbina esse sinal de Wi-Fi, ele fica forte e chega até na cozinha, aonde você quer, por exemplo, estar lá cozinhando, estar fazendo alguma coisa na cozinha, conversando, tomando alguma coisinha com um amigo, sentado na mesa ou jantando, e quer fazer alguma coisa no celular, por exemplo, vai funcionar perfeitamente. Só mais uma coisa que eu queria dizer aqui nesse vídeo. Existe operadora que não está colocando para você o molde de internet. Existe clientes que chegam aqui na loja para comprar um roteador, para colocar na sua casa, para chegar à internet da rua, que a operadora está te fornecendo, para ligar nesse roteador. Isso é inadmissível, galera. Entendeu? A operadora, ela tem a obrigação, isso é a resolução da Anatel. Isso aí, ela é obrigada. Ela é obrigada a colocar para você o molde de internet. Então, chega a internet da rua, entra na sua casa, ela é obrigada a instalar a internet para você na sua sala, ou no seu quarto, ou onde você quiser, dentro da sua casa. E quando ela instala a internet, ela tem que colocar para você o molde de internet. Mas não é um molde de internet. Hoje em dia existe o molde de internet que libera Wi-Fi. É esse molde que ela é obrigada a colocar. Beleza, galera? Então, não adianta entrar em detalhes com você aqui, de lei, de resolução, de nada. Eu só estou falando com você que existe e que é verídico. Só que existem operadoras que não estão fazendo isso. Isso é legal. Então, o meu conselho para você é que contrate uma operadora de internet e que, no mínimo, ela coloque para você um molde de internet com Wi-Fi na sua casa. Não te peça para você comprar um roteador forte para poder ajudar a internet dela que ela está colocando na sua casa sem molde, ou com um molde sem Wi-Fi. Beleza, pessoal? Não quero fazer propaganda aqui da internet X ou Y ou da operadora B ou C. Qual que é melhor ou pior? Melhor é aquela que te presta um bom serviço, um serviço de qualidade, um serviço completo, não pela metade. E o serviço completo é ela colocar um molde que tivera para você Wi-Fi. Você não tem que comprar roteador para colocar num aparelhinho de molde fuleiro, porcaria, que a operadora de canto de rua está colocando na casa dos outros. Eu estou falando isso de uma forma bem objetiva. Por quê? Porque tem chegado muito cliente aqui para comprar roteador, porque a operadora mandou ele comprar um roteador para ligar nesse aparelhinho que ele tem lá na casa dele, que ligou lá, mas não tem a saída de Wi-Fi. Isso é inadmissível. Uma operadora que se presta, ela tem que instalar na casa do cliente um molde de qualidade e que libere pelo menos o Wi-Fi para o cliente. Beleza, pessoal? Fica a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Os meus vídeos são sempre assim, de forma um linguajar bem popular, bem esclarecido, não tem nada técnico, porque eu não sou técnico, eu não sou engenheiro eletrônico, nem mecatrônico, eu sou uma pessoa apenas que entende um pouquinho de produtos eletrônicos porque eu estou trabalhando no meio. E eu fico com pena desse povo que chega na loja e que muitas das vezes está sendo enganado por essas empresas aí que só sabem sugar do povo. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção até agora. Divulgue o vídeo, por favor. Compartilhe, se inscreve aqui no canal. Eu estou sempre postando algo que a gente sente no coração, que Deus toca no coração para a gente postar para vocês, para educar, para informar, entendeu? Sempre de forma educativa mesmo. Beleza, pessoal? Forte abraço, muito obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo.